Amor, tá chateada com alguma coisa? Não, não é nada. Tá bom então. Fala, o que é que tá te incomodando? Quer saber? É você. Você nunca me faz um elogio, nunca me diz nada romântico, Acho que você não me ama mais. Você é o meu vício. Tá me chamando de droga? Claro que não. Você é o meu mundo. Tá me chamando de redonda? Você é a minha vida. Não tô me chamando de merda.